Ah, 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 o nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio, de diga coisas bonitas, o nosso amor não vai olhar para trás, dizem cantar em ser tema de livro, a vida inteira eu quis um verso simples, pra transformar o que eu digo, e mais fáceis, calafreiros, por um tempo faz um pacto comigo, num segundo teu, no meu, por um segundo mais feliz. O nosso amor não vai olhar para trás, dizem cantar em ser tema de livro, a vida inteira eu quis um verso simples, pra transformar o que eu digo, e mais fáceis, calafreiros, por um dedo faz um pacto comigo, num segundo teu, no meu, por um segundo mais feliz. Ah, 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 ah Ah, 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 mais feliz, mais feliz, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Obrigado.